Saudações investidores, Bitcoin agora batalha a 16.880 dólares, Bitcoin que continua lutando pelos 17k, uma zona extremamente importante, e hoje meu principal objetivo vai ser atualizar a situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero falar com vocês aqui um pouquinho sobre o que está acontecendo no Bitcoin, vamos falar um pouco sobre zonas de resistência importantes, zonas de suporte que a gente não pode perder, também quero discutir um pouco sobre qual está sendo a minha estratégia no momento aqui, o que eu vou fazer dependendo do price action aqui das próximas horas. Então vamos falar sobre o S&P 500, que está tendo uma leve recuperação e dos suportes importantes que a gente precisa segurar e as resistências que a gente vai ter que romper. Também vamos atualizar aqui o sentimento, o que está acontecendo nesse momento aqui, e também vamos mostrar onde as grandes instituições estão colocando as ordens, tá bom? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, vamos começar aqui então falando um pouco sobre o Bitcoin no 4 horas, tá? E o Bitcoin no 4 horas, não há dúvidas que a gente assumiu uma tendência de baixa desde o rompimento desses fundos aqui, e nesse momento a gente luta para retomar a possibilidade de uma tendência de alta, tá bom? Bom, a resistência que a gente está testando agora é uma primeira resistência e que mesmo assim a gente está tendo dificuldade para passar. Essa região dos 17 mil dólares é 0,382, a pernada de baixa que reverteu a nossa tendência aqui. E se a gente não conseguir demonstrar essa força e se manter acima minimamente desses topos que a gente deixou em 17 mil e 40 dólares, a maior probabilidade é que a gente venha tentar fazer mais uma pernada de baixa, o que seria muito ruim, o que faria a gente ir testar os fundos lá dos 15 mil e 500 dólares, tá bom? Então nesse momento eu não consigo ficar muito otimista com o Bitcoin, já que a gente deixou grandes volumes nesses topos, a gente teve uma queda muito feia, muito rápida e a gente está muito ligado ao próprio S&P 500, né? Então o S&P 500 fez a mesma coisa, deixou um topo feio, rompeu para baixo e agora está testando aqui um suporte. Só que o Bitcoin já perdeu, quer dizer, não perdeu ainda, ainda está lutando por ele, mas já perdeu zonas de suporte mais importantes do que o do próprio S&P 500, tá bom? Então na minha visão, se o Bitcoin continuar caindo, perder esses fundos aqui entre os 16 mil e 400 e os 16 mil e 200 é um péssimo sinal, é simplesmente um sinal de continuação da tendência de baixa e que a gente pode ir testar o fundo, tá? Não acho que a gente vai romper fundo no ano ainda em 2022, mas pouco importa, né? Pô, está faltando aí 10 dias, então nesse momento é importante a gente entender que a gente precisa se manter acima dessa região de suporte. Se perder aqui, cara, é de se esperar novas quedas, novos testes desse fundo e quem sabe rompimentos, beleza? Assim como, se a gente conseguir ver um rompimento e o preço se mantendo acima desses 17 mil dólares, seria um primeiro bom sinal aqui para a gente postular uma recuperação do preço, tá bom? Mas nesse momento a gente consegue entender que qualquer teste acima dessa região aqui, para mim, pode ser uma zona de distribuição ou para quem se expôs demais no Bitcoin, não é meu caso, tá? Eu estou exposto de uma maneira confortável nesse momento ou para quem também faz operações nas altcoins. Eu acho que a gente pode ter bons shorts, igual a gente já teve alguns ontem. A gente pode ter novos caso o Bitcoin consiga romper esses 17 novamente, tá bom? Então eu fico de olho aqui para shorts nas altcoins em toda essa região. Se a gente passa desses 17.600, talvez eu dê um pause assim nesses shorts para tentar entender o que está acontecendo aqui no mercado, que me surpreenderia bastante o rompimento desses 17.600 dólares, beleza? Outro ponto que eu posso destacar é que a gente vai depender um pouco do S&P 500 aqui. Afinal, o próprio S&P 500 nesse momento aqui está fazendo essa mini recuperação, mas não consegue demonstrar muita força também, né? Se eu traçar um Fibonacci lá do topo, da armadilha, até aqui a gente não chegou a testar nem 0.382. Então é normal que o Bitcoin seja mais volátil mesmo do que o S&P 500, mas enquanto o S&P 500 não vier testar esses 3.900 aqui, cara, não há muito o que dizer, a não ser que a tendência é de baixa agora e a situação é crítica também no S&P 500. Estou curioso para ver como que a gente faria um teste dessa região. Se a gente rompê-lo é um ponto de atenção para mim, seria uma demonstração de força importante, já que é uma zona de suporte que a gente ficou semanas segurando aqui. Se a gente volta nessa zona e consegue rompê-la para cima, a gente abre precedente para tentar retomar uma alta. Mas antes de um teste desses 3.900, eu me recuso a ficar muito otimista com a S&P 500. Falando sobre o próprio Bitcoin aqui, a gente pode ver que a gente está consolidando nessa região aqui entre os 16.700 e os 16.900 dólares, tá bom? Eu não estou vendo grandes oportunidades aqui nesse momento. Como eu disse para vocês, na minha visão, para a gente pensar em vendas nas altcoins, nem no Bitcoin em si, só se você está muito exposto, eu diria acima dos 17.000 dólares, aqui eu já vou começar a vender. Olho também nos 17.200 e na região dos 17.500 dólares, tá bom? São todas as regiões aqui que a gente tem algumas instituições colocando ordens ali, tá bom? Fazendo pressão para o preço não conseguir passar. Então, o preço chegar aqui para mim é a zona para vender altcoins e para ganhar dinheiro no trade, tá bom? Em relação ao Bitcoin, eu já tenho uma exposição relevante, nesse momento não vou me cipor mais, não vejo como grandes oportunidades exposições agora, eu acho que a situação está tensa, parece que a gente vai tentar fazer mais uma pernada para baixo aqui, justamente por isso, para mim, essa zona aqui não vai ser zona de compra, zona de compra para mim é só teste de fundo e além, beleza? Então, ao meu ver, essa é a perspectiva dos próximos dias, tá bom? Se o Bitcoin vai acima dos 17, 17.200, 17.500, vão ser zonas que eu vou estar shortando as altcoins. Se o Bitcoin começa a cair aqui, péssimo será o perder os 16.400, perder os 16.200. Se isso acontecer, eu espero em alguns dias testes do fundo 15.500 e além, onde eu vou estar de olho para acumular novamente Bitcoin. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Para finalizar falando um pouco aqui, como eu disse para vocês, bastante ordem nessa região até os 17.200, 17.300 até os 17.500, muita ordem, caras. Em relação a ordem de compra aqui, muito pouco, um pouquinho ali até os 16.500 dólares e nada depois. Então, assim, eu não consigo ficar muito otimista aqui no Bitcoin, justamente por isso, se ele fizer esses testes acima, a gente vai estar shortando as altcoins para proteger a nossa exposição, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho